Mas não, cavalo de pau agora. Bora, bora, hein? Feito de compra, é foda! Ai, caralho! Ai! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, não! Não, galo, não! Ai! Ai! Cai! Fala, meus amigos pescadores e minhas amigas pescadoras. Tudo 100%, muita pescaria? Pois é, estou aqui de volta hoje para falar um pouquinho sobre a pesca dos tucunarés, principalmente tucunaré azul, tucunaré amarelo, aqui encontrado na nossa região centro-oeste. Estou aqui nesse lago do peixe, que é um lugar de muito peixe mesmo, muito tucunaré briguento. Graças a Deus, tive a oportunidade de encontrar belíssimos exemplares de tucunaré azul. Algum tempo atrás, o nosso amigo Wagner, que está assistindo aqui o nosso canal direto. Inclusive, grande abraço para você, meu Jorge. Muito obrigado pela sua participação aqui na internet, aqui no nosso canal do YouTube. Ele veio com uma dica, ele veio com uma pergunta do qual tipo de equipamento, como é que eu poderia indicar para ele, o que eu indicaria de vara para ele fazer esse tipo de pescaria. Pois bem, como a vara está muito relacionada ao peso de isca que a gente arremessa, inclusive tem uma dica aqui no nosso próprio canal sobre equilíbrio de equipamento, sobre leitura de vara, que também de repente vai te ajudar bastante. Mas como a vara está muito relacionada ao peso da isca que eu estou utilizando, normalmente para esse tipo de pesca, para essas regiões, eu costumo trazer pelo menos três varas diferentes. Eu trago uma de 14 libras, trago uma de 17 libras e a vez uma de 20 libras para arremessar iscas maiores. Cumprimento de vara, eu costumo utilizar varas com no mínimo 5.8, pés de 8 polegadas, são varas mais cumpridas. Por quê? Além dela me proporcionar um arremesso com uma distância maior, eu também na hora de eu tirar o peixe do pau, tirar o peixe da galhada, ela me ajuda muito, muito, muito mesmo. E varas também de ação um pouco mais rápidas. que me permite fazer um arremesso de uma forma como é uma pescaria que a gente arremessa o dia inteiro. A gente faz 800, 1000, 1200 arremessos por dia. O pescador tarado, às vezes, faz até mais procurar um equipamento com uma vara, com uma ação um pouco mais rápida, condizente com o peso da nossa isca, ajuda muito e elimina muito o nosso esforço físico. Agora, quanto à questão de marca, de modelo de vara, é interessante pesquisar. Hoje no mercado a gente tem uma gama muito grande de equipamentos, então a gente vai achar varas mais caras, varas mais baratas. Tem varas muito boas no mercado, com preço, com custo-benefício muito interessante. O legal é pesquisar, ver o que se adequa melhor ao peso da sua isca, do jeito que você gosta de arremessar, para aí sim você escolher o equipamento que você deve utilizar. Já falei um pouquinho do que eu gosto, mas isso é particular. Pescaria não tem regra, pescaria não tem jeito certo de se fazer ou não se fazer. Cada um faz da melhor forma, do jeito que você gosta mais. O equipamento pode sim fazer muita diferença, mas enfim, espero que tenha ajudado, não só meu amigo Wagner aí, como todos vocês pescadores. Se ainda não se inscreveu, aperta aqui na logomarca aqui, Giovanni Papa, clica em inscrever, e espero você na nossa próxima dica. Abraço grande! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL